Fala aí pessoas, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E guys, hoje estamos aqui com um jogo novo que foi anunciado, que eu vi aqui, o primeiro minutinho aqui, mas eu vou deixar pra gente ver junto o resto, que é o Project The Perceiver, que é um jogo chinês e que é muito inspirado em Sekiro, é uma mistura de Sekiro e Ghost of Tsushima. Então a gente vai ter meio que um Sekiro de mundo aberto, tá? É um jogo feito por chineses e vocês sabem, eu canso de falar aqui, que o mercado de jogos chineses, de jogos assim, AAA, está mostrando projetos cada vez mais bonitos, pelo menos nos trailers, né? A gente precisa ver quando esses projetos lançarem, mas de fato eles parecem algo muito primoroso, muito caprichado, tá? Então a gente vai ver aqui essa gameplay juntos desse jogo e como ele é muito semelhante ao Sekiro. E como ele tá bem bonito na real, né? Os gráficos e tudo. Ó, os gráficos deles estão bem bonitos, né? É um estúdio aí que eu acho que eu não conheço, eu acho que é um estúdio novo, né? 17, 10. Só falta ele falecer e renascer de novo, né? Aí é 100% Sekiro. O Tang não irá cair. Não tem legenda. Tá, tipo, ele morreu e ele pegou essa máscara aí e pegou uns poderes mágicos, tá ligado? Não deixa de ser um tanto dice twice, né? Aí o combate, guys, ó. Se liga no combate, véi. Tá um combate muito interessante, tá? Bem frenético, bem fluído. A gente consegue ver aí, ó, todo o sistema de parry dele, o que faz ele parecer muito Sekiro. Ele mexe a espada assim, é muito da hora, véi. Usou um item de cura. Parece muito aqueles itens que o próprio Sekiro morde, né? Ó, combos com chute também, bem interessante. E aí a gente tem tipo uma barra que a gente consegue ver do lado do personagem, que eu não sei se é a barra de postura do inimigo, porque ela vai sumindo, ó, e o inimigo ataca e ele vai dando parry. Aí aparece um negócio ali pra ele contra-atacar, ó. Aí ele consegue causar dano no inimigo. E aí finalizou. Cara, o sistema de combate, pra quem gosta de Sekiro, tá muito semelhante, né? Tem bastante exploração vertical, pelo visto. A partir daí eu não vi. Eu vi até aquela luta ali. Então agora a partir daqui já é novidade pra mim. Será que eu vou ter uma boa esfaixa? Tá uma área meio ampla, né? Aqui está você. Pelo que falaram dele ser um Ghost of Tsushima, né? Ele realmente é mundo aberto, pelo visto. O jogo ainda não acabou. Tang já era. Pô, agora eu vou ver Tang e o tempo eu vou levar do Suquinho, tá ligado? Suquinho e Tang é meu inimigo, pô, porque eu sou o Adês. Piada de merda. Ó, maneiro. Aí temos um Boss mesmo, né? A barra dele ali, ó. Ele pilou por cima. O Boss taca tipo Kunais, né? Cara, esse combate desse jogo tá bonito, maluco. A movimentação tá fenomenal. Olha, gastou tipo a barra de postura ali. Ele ficou meio caído, né? Mano, tá uma vibe Sekiro demais esse combate. É muito bom, velho. Quebrou a postura agora do Boss, ó. Tirou bastante HP. Eu não tô entendendo. A barra do Boss tá sumindo ali, mas ele, tipo... Tá atacando, mas... Tipo, mesmo com o Perry ele tira a vida do Boss? Interessante, porque aí não tem um sistema de postura. É que essa barra do lado dele de postura ali, eu não compreendi ela muito bem como ela funciona, não. Ela, tipo, enche e aparece uma mensagem, né? Aí, ó. Mundão. Mundo aberto mesmo. Lindo, 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 lindo. Cara, esses jogos chineses estão extremamente promissores, velho. Os caras tão cada vez mais dando uma superada. E, tipo, ele pegou o poder daquele Boss, né? Ele ficou com a roupa igual. Ele meio que coleta, sei lá, essas máscaras dos chefes. O jogo está longe de acabar. Você e eu... Não somos mais as únicas pessoas na batalha, no campo. Olha, bonito, hein? Será que é o real que eles estão desenvolvendo o jogo? Porque tá... Nossa, tá bem bonito, né? Bem verdezão. Tá verde. É Breath of the Wild, galera. Pera, não é mais Sekiro. Dando uns vislumbres dos cenários. Biomas bem diferenciados, né? Verdes, meio com queda de folhas. E biomas de neve. Olha, eu adoro essas construções que vão subindo assim. Aí temos... Não sei se isso é alguma habilidade, alguma coisa, mas... Em algum momento do jogo tem isso daí. Ó, o personagem pode, tipo, voar usando pétalas. É, tem umas paradas bem também... Místicas, né? Isso é legal, porque isso dá a possibilidade de a gente enfrentar uns monstros bizarros. Olha essa água, maluco. Eu não sei se vão ter monstros bizarros, né? Mas isso abre leque pra isso. E a trilha sonora aí desse trailer também tá maravilhosa, hein? Tô falando em vão retardado, vocês não tão ouvindo, mas tá bonito. Mano, isso tá muito legal, cara. Olha, você equipa essas máscaras e você parece que pode mudar o seu estilo, véi. Olha lá, vai mudar de novo, ó. É como se... Eu acho que você pega as armas e o estilo de... Olha! Cara! Putz, esse jogo tá muito interessante, cara. Cara, que projetão, hein, maluco? Se esse bagulho lançar mesmo... Fenomenal, fenomenal. Tipo, sem palavras, sem palavras. Algumas informações sobre eles que eu li aqui, guys, tá? É que esse jogo, ele vai sair a princípio é Playstation, tá? Exclusivo Playstation. Playstation 4, Playstation 5. Se eu ver uma outra informação, eu vou deixar nos comentários pra vocês, tá? Uma coisa que a gente pode perceber é que a gente... Diferente do Sekiro, a gente não vai usar só um estilo de combate, de katana, né? A gente talvez pegue estilo desses chefes, coloque a máscara ali. Isso muda. Inclusive, teve uma ali que a gente viu que usou uma espada grande. Eu achei muito interessante. Não sei se é uma espada que a gente vai usar direto ou se ela é só uma finalização de combo. Mas, cara, muito legal, muito interessante esse jogo, tá? Ó, fiquei bem animado. Esse final aqui deu um vislumbre melhor, né? Tipo, a gente tem lança e depois troca pra uma espadinha e ele invoca uma... Ele invoca, né? Olha lá. A espada se adapta e vira um espadão. Tipo, uma magia... Ele usa uma magia com as pétalas, né? É o que faz transformar na espada. Ele muda de forma. Isso, provavelmente, é tudo magia de boss que a gente pega. Achei maravilhoso o projeto, guys. Espero que seja um bom projeto. Espero que seja interessante. Seja isso aí que a gente tá vendo, de fato. E é isso. O que vocês acharam desse projetão brabo aqui? Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima.